Com a vantagem adquirida diante do craque por 4 a 1, o Atlético tem a vantagem de perder até por 3 gols na partida de volta contra o craque no Serra Dourada. O atacante Marcão foi fundamental, marcou 2 gols e participou intensamente do jogo. O jogador já igualou a marca de gols do último campeonato, 13, e está apenas 1 gol do atacante Patrick.